Olá pessoal, hoje eu li jogar um jogo chamado Lobox É um jogo chamado Lobox Ali ó, Lobox tá escrito, viu? E ali tem um flango Meu Deus, o flango é assim Ali a TV O sofá A lava Te, flor, es, lava Bitelegendo Olha Olha Te, flor, es Nossa, o que é aquele acentinho? Porque eu tenho, não sei Vai, urso, não é? Te, flor, es, lava Olha, quantos jogadores tem Eu morri? Ah, não Te, flor, es, lava Acorda Meu cabelo não! Olha eu tô alto! Não consigo comprar nada com... Zelos ponto! O jogo se chama Teflor Eslavinho Isso aí! Teflor Eslavo! Mas que barulha é esse? Não sabia quem mora ali há pouco tempo, hein? Corre pessoal! Pula! Pula! Dei um sobrinho! Ah! Olha lá! O jogo tem Flores Eslavinho! Não! Vou morrer! Arvorinha ar! Ah! Não! Vou morrer! Não! Vou morrer! Vou morrer! Vou morrer! Não! 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 Basta a ver comer! Hum! 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 Teflor Eslava! Não me engano! olá e aí e aí o o o o o meu Deus, 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 Ai, o que que eu fiz? Eu tô pulando ali. Ô pessoal, ele é careca. Não vou te manchar o cabelo dele. Vou te pular em cima do cabelo dele. Ele é dano. Ih, quase morreu. Agora ele tá nadando no ar. Canabolépide. É o que o Cala fala. Oi, eu sou o Calencio. Calencio, quer dizer. Vocês... Fugir. Ai, não. O palo que não dá, meu. O palo que não... Mas o chão é de lava. Mas o chão é lava. Meu Deus, cara. Oi, amiguinho. Quer que eu lavar um vídeo pro YouTube comigo? Meu Deus. O palo que tá se desmontando, meu. Toma. Vai me derrubar? Meu cabelo não é blindado. E eu não sou caleca. Então não vem em cima dele. Vou desmanchar. Vem em cima dele que ele já tá desmanchado. Ai, não, 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 não. Toma. Ai, não, não, não. Olá. Eu tô com um pouquinho de bom. Ai, não, 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 não dá, não dá. Acredito que eu vou ter que cantar. O que eu fiz isso? Eu acho que não fui. Não vai. Eu tenho que achar. Não. Como assim? Morre. Nada. Não acertou muito. Não acertou muito. Não acertou muito. Eu tenho mais chances de ir. Eita, olha. Subindo. Vou subir lá e viver. Olha, baseball. Ai, não. Eu não quero jogar baseball. Oi, pessoal. Oi, oi. Oi. Eu sou o Clarence. O Clarence. O Odinista. Eu sou engraçado. Engraçado. Mas eu tô branco. Molinho. Olha, eu quero comer. Posso? Quero comer. Deixa eu comer, né? Ai, não. Ai, não. Não quero jogar baseball. Ai, não. Ai, não. Deixa eu falar. Tu vai ter que ir de modo de mesmo. Ai, não. Ai, vai ter. Ai. Bem feito. Meu Deus. O cara caiu ali, meu. O cara caiu. Vai cair de novo. Não vai. Ai, agora tá chegando na fé. Não derrubou, cara. Não derrubou. Mentira, isso não é música. Não derrubou. O cara ali moleu. O... O... O branco e azul. Ali o branco e azul moleu. 50 pontos. Tô bem prontinho. Deu como só, velho. Não achei incrível. Vitória. Contra meu desempenho. De vitória. Contra meu desempenho. Ai, tá morrendo. Viu? Música. A gente cantou essa música? Eu não. Foi meu pai. Não há chance de vitória. Contra meu desempenho. Viu? Meu pai tá cantando. É. Eu não gosto de aparecer em vídeos. Não, tchau. Foda. Foda. Ai, meu Deus. Eu sou mais alto da turma. Não sou não. Au. Olha ali. Shop. Olha pra tá no shop. Olha pra tá no shop. Isso que dá pra tá no pão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não mochou-se de vitória. Contra meu desempenho. Pá. Ah, não. Não dá pra subir aqui em cima, sabe como? Subindo a cabeça dos outros e subindo. Esse branco e azul não há chance de vitória. Contra o desempenho dele. Ei. Não. Olha lá, deixa eu subir na tua cabeça, valeu? É assim que dá pra subir. Mais alto. Daqui. Aqui, ó. Tá mais alto, viu? Como é que tem que vitória? Contra o desempenho. Nananá. 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 O que seria que ficaria legal ainda? Oi, meu. Tu é meu primo chamado Jubileu? Eu já vi teus vídeos. Ui. Que ele molinho, meu. Tô com 70 pontos. Mas é um cara que não pára e quer 70. Vamos ver se na outra ele morre. Não há chance de vitória contra o meu desempenho. Você falou que tu ia daqui, meu. Ah, não. Ali. Ali. Não come lá. Não dá pra olhar. Não. Ei, tô dogado. Vou morrer, né? Não, não. Vou morrer, né? Não. Não dá pra olhar. Não dá pra olhar. É pra vencer. É pra vencer. Não dá pra olhar. Tá ligando meus pés. Molinho. Eu não tô mais rindo Eu não tô molendo Eu não tô Mas não dá pra cair Não dá uma chance de vitória Com o trombio de 5 Primo Olha, tchau Por que você não Sabe falar O L O R A nossa tem dificuldade Meu Deus Sai 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 Ai, tá, tchau Ai, ainda bem que ele foi Esse barulho é do meu nariz É que Isso, né Não, tu tem lá Bem, tá Não, não, não Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau